Música Ângela desce do ônibus. Dário procura Samanta e se coloca à disposição dela. Samanta deseja falar com Álvaro e reage furiosa com o sumiço dele. Samanta insinua que Dário está escondendo os segredos de seu amado e ameaça demití-lo. Álvaro conversa com Guido. O diretor da clínica avisa que Álvaro precisa pagar as mensalidades da internação de Clarinha. Álvaro pede mais um prazo para ele. Guido reitera que Clara precisa de medicamentos caros e sugere que ele transfira a doente para o hospital Vega. Álvaro não gosta da ideia. Guido fala para Álvaro que Clara pode ser expulsa do hospital. Mirtes desfruta um bom momento com Aníbal. E Holanda surge e volta a ameaçar Mirtes, ressaltando que seu dinheiro ainda não foi depositado. Mirtes avisa que está dura, pois a construtora de Sandro segue com problema de finanças. E Holanda decide então procurar o filho de Mirtes, Leonardo. Ela relembra que Mirtes tem um passado de vergonha. A víbora decide quitar sua dívida com Yolanda para evitar que seja desmascarada. Beatriz continua péssima. Pablo entrega uma encomenda para a patroa. O motorista pede para conversar com ela e sugere que ela conheça Luiz. Pablo conta para Beatriz que Luiz tem mil e uma utilidades. Beatriz pensa em contratar Luiz. Abel também recomenda Luiz para o chefe. Os netos de Dona Pura seguem dispostos a ajudar a amiga. Abel se interessa por Luiz. Ângela manda dinheiro para Marcos, pois os habitantes de Real do Mar fizeram uma vaquinha para o velório do vizinho. Geraldo interroga Álvaro, que conta para o patrão que foi enxotado por Samanta. Geraldo sugere que Álvaro compreenda sua filha e admite que a mimou demais. Geraldo ressalta que Álvaro é esperto, dedicado e trabalhador. Álvaro deseja ser como o chefe. Geraldo insinua que Álvaro pode ser o administrador geral do hospital e de todo o consórcio hospitalar, desde que se casse com Samanta. Álvaro inventa para o patrão que quer progredir por conta própria. Geraldo ressalta que Álvaro não vai voltar a se preocupar com o dinheiro, pois vai ganhar uma fortuna, mas em troca exige que ele faça sua filha feliz. Álvaro toma uma decisão. Ângela entra no quarto e conta seu dinheiro. Iolanda aborda a Ângela, que confessa que teve vários contratempos. Ela revela para Iolanda que está ficando sem dinheiro. Iolanda sugere que Ângela peça ajuda para o marido, mas Ângela não quer envolver Álvaro em seus problemas. Iolanda decide emprestar uma grana para Ângela e a deixa animada. Ângela abraça Iolanda. Iolanda avisa que também pode apresentá-la a alguém importante. Beatriz tosse sangue. Geraldo pega a esposa no pulo e deduz que ela está doente mesmo. Geraldo reitera que a esposa não pode esconder sua doença. Ângela conhece Aníbal. Ele entrega seu cartão para ela e sugere que ela o procure na agência, informando que pode oferecê-la um bom trabalho. Aníbal e Iolanda manipulam Ângela. Ângela se retira, enquanto Aníbal troca olhares maliciosos com Iolanda. Júlio vai à casa de Leonardo e fala com Eunice. Mirtes chega na residência e fica apavorada ao ver Júlio. Ele também a reconhece. Mirtes dispensa Eunice e exige uma explicação de Júlio. Ele fica surpreso ao descobrir que a bruxa é mãe de Leonardo. Mirtes exige que Júlio siga fora de sua vida. Leonardo procura Sandro e vê o pai caído. Ele o socorre. Ângela pensa na proposta de Aníbal. Enquanto isso, Aníbal exalta a beleza de Ângela para Iolanda. Os vilões decidem usá-la para o negócio em que são cúmplices. Aníbal informa a Iolanda que precisa de fotos da enfermeira e que alguém pode se interessar mesmo por ela. Samanta e Álvaro se encontram em um restaurante. Ele pede o perdão. Samanta ressalta que Álvaro não sabe o que quer dessa vida. Ele se declara para ela e os dois acabam jurando amor eterno. Álvaro pede Samanta em casamento e a deixa encantada. Samanta aceita de prontidão. Leonardo percebe que Sandro se machucou. Sandro tenta despreocupar o filho, mas começa a falar embolado, pois além de tudo está bêbado. Sandro conta que está com náuseas e tonturas. Leonardo decide levar o pai para o hospital. Álvaro coloca a aliança no dedo de Samanta. Ela admira o anel. Álvaro fala para Samanta que eles precisam pensar na data do casório. Ela reitera que quer se casar o quanto antes e acaba chorando, falando que sempre esperou alguém como Álvaro. Álvaro fica sem jeito, enquanto a chata informa que eles devem se casar em um mês. A patricinha tira várias fotos e planeja se exibir. Álvaro não gosta da exposição. Júlio tenta se explicar para Mirtes e avisa que Leonardo salvou sua vida. Mirtes conta para Júlio que Leonardo foi demitido por culpa dele. Júlio percebe que a bruxa segue fria. Mirtes vê uma movimentação estranha e esconde Júlio. Eles veem Leonardo e Sandro no carro. Júlio informa a Mirtes que é incapaz de delatá-la. Leonardo liga para a mãe. Ela decide ir ao hospital com urgência, mas antes avisa para Júlio que não é mais como era antes. Ele ressalta que não quer nada com ela e a deixa sozinha. Aníbal pede para Lili conseguir fotos de Ângela. Geraldo e Beatriz se dirigem ao hospital. Geraldo avisa à esposa que torcir sangue não é um bom sinal. Pablo os escuta. Beatriz admite para Geraldo que já está doente há vários meses. Geraldo chora e apressa Pablo. Lili vai ao quarto de Ângela. Ângela conta para a colega que está estudando. Lili obriga Ângela a escutá-la e conta sua história de vida para a enfermeira, revelando que agora está sustentando a família. Ela sugere que Ângela explore mais a sua beleza. Lili revela que é modelo e acompanhante. Ângela insinua que não gosta dessas profissões e Lili coloca ideias na cabeça dela. Frida atende Sandro e ressalta que o raio-x do engenheiro não mostrou nenhuma alteração. Leonardo se retira. Frida interroga Sandro. Ele comunica que bebe para esquecer os problemas e conta que seu casamento é um lixo. Ele lamenta por ter abandonado Frida e admite que se errou ao fazer isso. Frida conta que nunca se casou. Sandro descobre que Frida é mãe solteira e deseja descobrir quem é o pai de Dário, mas ela disfarça. Sandro tenta reatar com Frida, mas ela informa que não está a fim de perdoá-lo. Lili revela a Ângela que tem vários pretendentes. Ela tira uma selfie com a amiga. Lili consegue fotografar o corpo de Ângela. Ângela descobre que Aníbal é o dono da agência de acompanhantes e modelos. Lili sugere que Ângela faça um teste com o vilão. Ângela pensa em pedir a opinião de Álvaro, mas Lili reitera que os maridos são sempre ciumentos. Ela sugere que Ângela volte a estudar. Leonardo e Mirtes conversam sobre Sandro. Ela ressalta que já está farta do marido. Leonardo pensa em morar sozinho, mas Mirtes não permite e faz chantagem emocional. Ela deseja internar Sandro em uma clínica de reabilitação. Leonardo percebe que Aníbal está ligando para a mãe. Mirtes avisa que é só um fotógrafo. Ela decide se hidratar. Geraldo chega no hospital. Ele descobre o ocorrido com Sandro e deixa Beatriz com Leonardo. Beatriz admite para Léo que está com medo. Leonardo a ampara. Ângela volta a refletir e manda uma mensagem para Álvaro. Álvaro transa com Samanta, mas pensa em Ângela. Samanta percebe que Álvaro está em outro planeta. Álvaro inventa que voltou a se sentir mal. Beatriz é examinada por um idoso. Ele conta para todos que o quadro é preocupante e exige que ela faça vários exames. Samanta recebe a mensagem de Oscar. Ela deseja intrigar seus seguidores. Álvaro beija a cabeça de Samanta. Ele sai da cama. Samanta aproveita a oportunidade e mexe no celular do prometido, mas não encontra nada suspeito. Ela toma seus remédios. Álvaro pega o celular alternativo e inventa para Ângela que está em uma reunião. Ela reclama que o marido passa o dia trabalhando. Os dois discutem por mensagem. Ângela ressalta que Álvaro nunca a prioriza, mas ele a desmente. Ângela insinua que o marido não precisa se arriscar por ela, mas ele consegue acalmá-la. Álvaro informa que está lutando pelo futuro deles. Ele se olha no espelho. Ângela sofre. Álvaro volta e vê Samanta dormindo. Ele tira o celular das mãos dela. Álvaro usa o dedo de Samanta para desbloquear o aparelho. E pelo Instagram da noiva, ele bloqueia a conta de Ângela. Leonardo tem uma lembrança. No passado, ele prepara uma surpresa para Alma e mostra o apartamento para ela, avisando que eles vão morar no local. Léo deseja ter filhos. Alma informa ao bonitão que não se contenta com pouco. Leonardo confessa que não tem muito dinheiro. E Alma deseja pedir a ajuda do pai. Leonardo avisa a Alma que não quer depender de ninguém. E avisa que a noiva virou outra pessoa. Alma conta para Leonardo o que refletiu. Ele relembra que o casamento está chegando. Mas Alma é implacável e rompe com ele, informando que quer conhecer o mundo. De volta à atualidade, Leonardo decide dormir. Ângela continua deitada e relembra seus momentos de amor com Álvaro. Ela volta a se emocionar. No dia seguinte, Samanta conta para Oscar que está morrendo de dor de cabeça. Ela informa ao Capacho que todos os seguidores devem descobrir o casamento. Samanta ensina Oscar a gerir as suas redes sociais. E informa que ainda não vai expor Álvaro. Samanta decide criar intriga nos seguidores. Então, logo em seguida, eles também conversam sobre a fundação. Samanta expõe sua animação para Oscar. Álvaro encontra a Ângela e promete à mulher que eles vão passar mais tempo juntos. Ângela reitera que quer trabalhar. Álvaro finge ajudá-la. Ângela informa que também tem metas a cumprir. E Álvaro volta a sugerir que ela continue sem emprego. Ressaltando que ela deve ser tratada como uma rainha. Ela o informa que eles não estão em um conto de fadas. E exige que o marido respeite suas decisões. Aplausos 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 Aplausos